Vamos falar um pouco sobre contracepção. Os métodos contraceptivos são formas de prevenção de gravidez e que nos dão a opção de escolher em relação a uma das decisões mais importantes de nossas vidas, ter ou não ter filhos. Além da prevenção de gravidez indesejada, alguns tipos de métodos também conferem a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. E sabia que é muito fácil ter acesso à maioria desses métodos? A rede pública, o SUS, disponibiliza de forma gratuita para a população. Camisinhas femininas e masculinas. São métodos de barreira, ou seja, eles protegem o encontro do espermatozoide e do óvulo através de uma barreira física. Pílulas contraceptivas. Elas atuam bloqueando a ovulação e, além da mulher não ovular, também alteram o muco cervical, dificultando, assim, a passagem e o encontro do espermatozoide com o óvulo. Injeções. Os injetáveis também têm hormônios e atuam bloqueando a ovulação. Dio de cobre. Esse dispositivo, ele causa uma reação inflamatória dentro do útero, fazendo com que os espermatozoides morram antes mesmo do encontro com o óvulo. Além de ser um corpo estranho também dentro do útero, dificultando, assim, a fecundação. Laqueadura e vasectomia. Por fim, esses métodos oferecidos são os métodos irreversíveis, nos quais são cortados os canais de passagem do espermatozoide e do óvulo, impedindo, assim, o encontro deles. É importante ressaltar que cada pessoa tem suas próprias características, tem o seu organismo real de forma diferente. Então, sendo assim, é importante que você busque a unidade de saúde mais próxima à sua casa e que se consulte com um profissional de saúde para escolher o melhor método para você. E quanto às infecções sexualmente transmissíveis, a camisinha ainda é a melhor aliada na prevenção. Se cuide, cuide do seu corpo, mulher. Use camisinha.